Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas do site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais em oração, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Secador de cabelos Taif, Tormaline, Cunhom, Cerâmica, Motor AC Profissional. Na cor preto, 2.000 watts de potência de R$ 299,90 ou R$ 237,40 ou em até 4x de R$ 62,48 sem juros. Ventilador de mesa Britânia Turbo com 3 velocidades na cor preto e prata de R$ 199,90 por R$ 179,99 ou em até 2x de R$ 90,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD Samsung T5 300 com HDR sistema operacional Tizen com Wi-Fi experimento de tela. Dolby Digital Plus, entrada de HDMI e portas USB modelo 2020 de R$ 1.999 por R$ 1.614,05 ou em até 12x de R$ 141,58 sem juros. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo MDF, vidro, 6 cadeiras Leplon da LJ Móveis por R$ 1.699,91 ou em até 12x de R$ 149,12 sem juros. Jogo de banho 4 peças Royal Knut 100% algodão da Santista de R$ 54,90 por R$ 48,99 ou em até 1x de R$ 48,99 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Tanquinho Newmac 12 kg com dispensar para sabão na cor branco de R$ 509,00 por R$ 409,00 ou em até 4x de R$ 102,25 sem juros. Máquina de café Nexpresso Expert C80 com kit boas-vindas na cor preta de R$ 949,90 por R$ 826,40 ou em até 8x de R$ 108,74 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free DB53 Bottom com painel Blue Touch 454 litros na cor branco de R$ 3.799,00 por R$ 3.149,00 ou em até 12x de R$ 262,42 sem juros. Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turin com revestimento antiaderente StarFront T1 Tampas de vidro e cabos de banguelite na cor bronze e grafite de R$ 269,90 por R$ 224,90 ou em até 7x de R$ 32,13 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A10s Max na cor azul 32GB de armazenamento, câmera dupla traseira, selfie de 8 megapixel, tela infinita de 6,2 polegadas, leitor digital, processador octa-core e Android 9.0 de R$ 1.199,00 por R$ 899,00 ou em até 10x de R$ 89,90 sem juros. Panela de pressão 20 litros, negro, eterna, profissional, fechamento externo em alumínio polígono, com 4 sistemas de segurança de R$ 329,90 por R$ 299,90 ou em até 10x de R$ 29,99 sem juros. Depilador Filco Aqua Deluxe na cor rosa Bivolt de R$ 199,90 por R$ 170,90 ou em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Liquidificador Filco 12 velocidades 1200W de potência na cor preto de R$ 159,90 por R$ 99,90 ou em até 3x de R$ 33,30 sem juros. Aspirador de pó Electrolux Light 1400W de potência de R$ 499,90 por R$ 399,00 ou em até 6x de R$ 66,50 sem juros. Varal de chão Mó Slim com abas de R$ 59,90 por R$ 56,90 ou em até 1x de R$ 56,90 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Secador de cabelos Gama Itália Lumina Nano Tourmaline com emissões de ONS e motor AC profissional na cor cinza e pink. 2.200W de potência de R$ 219,90 por R$ 180,40 ou em até 3x de R$ 63,30 sem juros. Ventilador de mesa Philco Turbo 3 velocidades na cor preto e cinza de R$ 239,90 por R$ 208,90 ou em até 2x de R$ 109,95 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung T4300 com HDR sistema operacional Tizen com Wi-Fi espelhamento de tela Dolby Digital Plus com entradas HDMI e portas USB modelo 2020 de R$ 1.399,00 por R$ 1.186,55 ou em até 12x de R$ 104,00 sem juros. Conjunto sala de jantar Madeza Jaini Mesa tampo de madeira com 6 cadeiras por R$ 849,90 por R$ 849,90 ou em até 10x de R$ 84,00 e R$ 99,00 sem juros. Jogo de banho Casting Nardim 4 peças na cor verde Mafu de R$ 99,90 por R$ 75,90 ou em até 3x de R$ 26,00 e R$ 63,00 sem juros. Tanquinho sugar 10kg Lava Max Eco com dispensar para sabão na cor branco de R$ 529,00 por R$ 499,00 ou em até 5x de R$ 99,80 sem juros. Máquina de café Nexpress Seats D113 com kits boas-vindas na cor preta de R$ 549,90 por R$ 503,40 ou em até 7x de R$ 75,00 e R$ 70,00 sem juros. Refrigerador Electrolux Infinite DF82 Frost Free com sistema Multiflux 553 litros na cor branco de R$ 3.999,00 por R$ 3.599,00 ou em até 12x de R$ 299,00 e R$ 92,00 sem juros. Conjunto de panelas 7 peças Tramontina Paris com antiaderente Starflon T1, tampas de vidro com saída de vapor e cabos de banguelite na cor cereja de R$ 349,90 por R$ 269,90 ou em até 9x de R$ 29,99 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S10+, na cor branco, 128GB de armazenamento, 8GB de RAM, tela infinita de 6,4 polegadas, câmera traseira tripla, PowerShare, leitor de digital na tela e Android 9.0 de R$ 3.299,00 por R$ 2.899,00 ou em até 12x de R$ 241,00 e R$ 58,00 sem juros. Panela de pressão 4,5 litros Tramontina Vancouver com fechamento externo, revestimento antiaderente Starflon T1 e tampa polida na cor cereja de R$ 169,90 por R$ 154,90 ou em até 5x de R$ 30,98 sem juros. Depilador elétrico QMEI 3 e 1, removedor de pelos e calos por R$ 150,00 ou em até 3x de R$ 50,00 sem juros. Liquidificador Mundial Turbo com 12 velocidades e 1000 watts de potência na cor vermelho inox de R$ 139,90 por R$ 99,90 ou em até 3x de R$ 33,00 sem juros. Aspirador de pó vertical Filco Rápido Turbo com 1000 watts de potência de R$ 199,90 por R$ 139,00 ou em até 3x de R$ 46,00 e R$ 33,00 sem juros. Varal de chão Maxbeck e Tapuã em aço de R$ 159,90 por R$ 129,90 ou em até 4x de R$ 32,00 e R$ 48,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.